Olá pessoal, hoje dia 20, hoje chegaram alguns e-mails para a gente perguntando de algumas operações de compra, a maioria das pessoas estão assim como nós pensando em compra, apesar de que JBSS3 deu venda hoje e já deu stop quem vendeu tomou um prejuízo de 14 centavos, 13 centavos no máximo 15, 20 centavos e perguntando se tem alguma operação, tem alguma operação e alguns alunos acabaram mandando algumas análises para a gente que inclusive nós vamos discutir daqui a pouquinho, lembrando que todos os dias às 18 horas, nós estamos ao vivo, você pode participar ao vivo todos os dias às 18 horas, de um encontro onde nós discutimos papéis e operações para os próximos dias, ok? Então fica aqui o convite além também de entrar no nosso site e conhecer as vantagens de operar com a nossa corretora parceira, corretora rico, ganhar um DVD após a primeira operação, abrindo conta na corretora, não pode esquecer de colocar Equipe Trader, entre outros pacotes muito bons de DVDs parcelamos nos cartões Master, Visa, DVD sobre opções, técnicas de Day Trade bastante curso aqui para vocês, ok? Então vejam só, pessoal, um papel que muitos mandaram até e-mail para a gente, nos alertando e que tem condições de dar uma possível compra nos próximos pregões ELPL4, está na região das médias móveis no gráfico diário, pode sentir suporte a qualquer momento e dá sinal de reversão, tendência de alta clara voltando até as médias móveis parando de cair, que isso não aconteceu hoje, hoje fez nova mínima então parando de cair nessa região, fazendo nova máxima e tendo todos os pré-requisitos principalmente o risco ganho a gente pode entrar na operação na verdade tem os requisitos, tendência de alta e região das médias móveis precisa obedecer a relação risco ganho por quê? porque o semanal dela está afastado das médias e está dando sinal que vai vir até as médias então pode ser que ela caia ainda mais por isso que mesmo entrando de acordo com o método pelo gráfico diário pode ser que ele venha a falhar porque o semanal pode estar voltando até as médias móveis pode ser que ela dê errado então tem que ter o risco ganho justamente porque se o semanal voltar às médias móveis a gente vai perder três vezes menos do que nós acostumamos ganhar aí não tem problema ok? então está aqui semanal mostrando que pode vir até as médias móveis e diário podendo dar sinal de compra está aqui o diário aguardaremos o sinal por isso que a gente já não pode sair comprando e também tem que ter todos os fatores lá principalmente risco ganho ok? é um papel para estarmos de olho na próxima semana que irá iniciar ok? deixo aqui meu abraço a todos vocês até o próximo encontro